Olá, sejam bem-vindos à estreia dos meus equipamentos semiprofissionais de sous-vide que eu vou fazer hoje. Eu vou utilizar esses bifes de chouriço que estão lindos, estão mais ou menos 2 cm de largura. Para temperá-los já tem aqui o sal que eu vou moer aqui na hora e uma pimenta preta que eu trouxe, que um amigo meu me deu, que trouxe dos Estados Unidos. Indecentemente boa, é a pimenta preta do reino, extremamente aromática. Tem aqui os talinhos de alecrim que eu vou colocar também por cima. Vou usar também um fio de azeite. Aqui do outro lado já tem os equipamentos. Aqui a panela, aqui essa alcinha que prende o equipamento de sous-vide que eu vou encaixar ele aqui nessa argola. Os saquinhos de sous-vide que eu vou cortar e vou selar daqui a pouco nesse equipamento aqui de vácuo. Eu primeiramente vou selar uma parte para fechar o saco, porque esse cilindro, gente, de saquinhos, ele é todo vazado assim por dentro. Então você basicamente corta o tamanho que você quer, sela um lado, põe o alimento, sela do outro com o vácuo. Bem, pessoal, aqui eu já selei o primeiro saquinho em uma das bordas, né? Já coloquei a carne, que está temperada com sal e pimenta do reino. Coloquei o ramo de alecrim dos dois lados e agora eu vou selar. Deixa eu tirar um pouquinho a panela daqui. É só abrir. Agora, para selar, eu tenho que colocar a boquinha do saquinho bem aqui nessa parte, que isso aqui vai ser meio que a câmera de vácuo. Aí eu fecho até dar um clique. E então eu vou usar um modo... tem vários modos de vácuo. O dry, ele é mais usado para farinhas e outras coisas. O moist, ele é para coisas mais macias. Então, agora, ao invés de... da outra vez eu apertei só o vácuo aqui, agora eu vou usar o vácuo mesmo. Olha que legal! Rapidamente ele seca todo o saquinho. Em seguida, ele liga o botão que ele está selando. É bem rápido. Rapidinho, ele já desliga. E aí já estará pronto para eu abrir aqui e retirar. Prontinho. Aí é só destravar aqui e está prontinho para ir para a panela que eu vou colocar o termocirculador e mostrar para vocês. Bem, pessoal, agora a máquina de vácuo sai de cena para a entrada do termocirculador. Ele vai encaixado aqui e agora eu vou ligá-lo. Vamos lá, então. Temperatura de 50 graus. Essa aqui é a temperatura corrente. O tempo vai ser uma hora. E já vou ligar. Assim que ele atingir a temperatura de 50 graus, ele já vai me mostrar aqui. Na verdade, deixa eu apertar de novo agora que ele ligou. Estão vendo a água? Fica mexendo enquanto ela está sendo aquecida. Aqui a temperatura vai subindo lentamente. E só quando chegar a 50 graus, eu vou colocar aqui os meus bifes de chouriço. Que já estão aqui embaladinhos a vácuo. Fica tão bonito, né? E vão cozinhar por uma hora. Bem, acabou de alcançar 50 graus Celsius. Então eu já posso adicionar a carne. É bom colocar meio de lado, senão não vai caber direito. E tem que deixar livre aqui embaixo, tá gente? Para a água continuar circulando. Então não é bom deixar muito encostado aqui no termocirculador, não. Mas aqui está tranquilo, a água continua circulando e vai cozinhar agora por uma hora. Bem pessoal, acabou o tempo e ele apita insistentemente até você vir aqui e desligar. Pronto. Agora eu vou retirar a carne. Eu posso tanto guardar na geladeira e finalizar daqui uns 2, 3 dias ou eu posso finalizar daqui a pouco igual eu vou mostrar para vocês. Bem pessoal, eu detesto quando isso acontece, mas aconteceu. Eu fiz uma etapa da receita sem filmar para vocês. Mas basicamente eu peguei os meus filés de chouriço e coloquei eles com a gordura para baixo numa panela de ferro bem quente. E deixei por 2 minutos, só porque a minha finalização vai ser feita no maçarico. E como a gordura ia ficar meio molenga, eu preferi fazer isso só para deixar um acabamento melhor. Eu poderia não ter feito isso, mas eu preferi fazer assim. Agora aqui é só para dar uma leve tostada, que vai dar uma selada na carne e vai dar um gostinho residual de churrasco, que é como se eu tivesse feito a carne na brasa, no fogo ou na churrasqueira a gás, que seria mais ou menos o mais próximo disso aqui que eu estou fazendo. E vejam só como ficaram lindos os meus bifes de chouriço feitos com souvi e finalizados com a gordura na frigideira e o restante com o maçarico culinário. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.